Chegou aqui mais o nosso candidato, boa tarde. Boa tarde. Vamos saber o seu nome? Maquino de Abanza, Ivo Maquino. Ivo Maquino, hoje é o nosso primeiro dia da eliminatória. O que é que o Manu pode deixar para os irmãos que estão dizendo? Muito obrigado pela palavra. Eu vou dizer ao público que venham entrar, participar, o que vai acontecer aqui. Eu acho que Deus fará muita coisa maravilhosa que vai fazer com que o seu nome seja glorificado. Se hoje o Manu vai ser eliminado no dia de hoje, como é que o Manu vai se entender? Primeiramente eu vou dizer que eu sou participante também, sou número um e estou a imitar, não é só interpretar, mas imitar o irmão de Simba Rebote. Eu sei que o povo de Deus não vai ser decepcionado neste evento. Só obrigado, agradeço. Ok, obrigado.